Olá, galerinha! Nós vamos iniciar mais uma rodinha. Vamos começar com a oração? Todos juntos fazendo oração. Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, Nosso papai, nossa mamãe, o nosso lar. Amém! Boa tarde, minha professora. Se não, ela te responde. Deixei a mamãe em casa. Seu filho, agora eu sou. Toma, 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 vem, vem, vem. Viva a escola, que bonita ela é. Toma, 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 vem, vem. Viva a escola, que bonita ela é. Chegando a nossa escola, cantando com a vida. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu vou te abraçar, cantando com a vida. Salva, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Muito bem! Agora nós vamos se viciar, nosso rodinho. Falando sobre o dia da semana. Que dia da semana é hoje? Quem sabe? Eu sei a segunda-feira. Não! Alguém mais? Não! Hoje é quarta-feira, dia nove. A tia vai pintar aqui, ó. Hoje é dia dez. Desculpa, crianças. Hoje é dia dez de março. A tia pintou dia dez. Hoje é dia dez do mês de março. Então, vamos bater dez palminhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. A tia pintou dia dez. A tia pintou dia, a tia pintou dia. Vindo pra cá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Muito bem! Agora nós vamos ver as textinhas do nome. Vamos começar a cantar a música aqui do nome? Todo mundo tem nome! Veja só pra nós que eu falo. O Luiz, o tio, o pai e a ver. E o seu nome? Como é que é? De quem é esse nome? Da Luiz, na nossa sala, nós temos duas menininhas lindas que têm o nome de A? Luiz. O nome delas começa com que letra? Que letra é essa? A. Ah! Vamos cantar a música da abelhinha pra Alice? Pra Alice que tá em casa, um beijo. E a Alice que tá aqui na escola. Olha a sua fichinha, Alice. Vamos cantar a música da letrinha A pra elas? A, 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 a vir a abelhinha. A, 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 a vir a abelhinha. Toda engraçadinha, batendo as asinhas Toda engraçadinha, batendo as asinhas Toda engraçadinha, batendo as asinhas Este nome, quem que é? Da SaRA Da SaRA Qual a primeira letra do nome da SaRA? É de sorvete De sapo, de saia Parabéns! E esse nome de quem que é? Davi Davi Beijo para a Beatriz que está em casa Qual a primeira letra que é o nome da Beatriz? Quem sabe? Eu É o B de bola, de bolo, de boboleta Tá lá? Beijos para a minha! Toma um beijo para a Beatriz! E eu vou passar para a Beatriz que está em casa E esse nome de quem que é? De quem que é esse nome? Johnny A letra, o nome do Johnny começa com a letra J de jacaré O Johnny E ele também tem a letra A no nome dele De abelinha O Johnny A letra J de jacaré Deixa eu colocar aqui que ele está caindo Johnny A letra, beijos amor! Toma um beijo para a Beatriz! Beijos para a Beatriz! E esse nome de quem que é? De quem é esse nome? Do Lourenço Não É o nome do Isaac O nome do Isaac começa com essa letra Que letra é essa? O I I Tintuzinho Parabéns Isaac! Toma um beijo para a Beatriz! 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 Do Lourenço O nome do Lourenço começa com essa letra aqui O L de lua, de laranja, de limão Parabéns Lourenço! O nome do meu pai dele é Lourenço Parabéns meu amor! Toma um beijo para a Beatriz! Toma um beijo para a Beatriz! Tchau! E esse nome de quem que é? É o nome do João Miguel Que também começa com a letra J de jacaré no João E M de mamãe no Miguel Parabéns João Miguel! Toma um beijo para a Beatriz! Tchau! 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 Luiz! Tchau! Tchau! Esse nome de quem que é? Da Mariana O nome da Mariana começa com a letrinha M M de mamãe Muito bem, meus amores! Nós fizemos o nome de todos os coleguinhas Agora, nós vamos cantar uma musiquinha para encerrar a nossa rodinha Então, vamos lá! Peguei uma carona No trenzinho do chinê Pra onde ele ia Até hoje eu não sei Fazia tantas tubas Sacudia o tempo todo Fazia o barulhinho Que eu achava tão gostoso Ting-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling Obrigado.